Hoje é o dia que mais vai ter briga aqui na minha casa, mano. Porque hoje eu vou fazer um esconde-esconde premiado de bonés raros da minha loja, galera. Fala, galera! Renato na área! Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo seguinte, mano. Tem uma multidão aqui na minha casa, uma multidão de gente. E eu decidi fazer esse vídeo hoje, porque hoje vai dar briga, mano. Hoje vai dar briga. É o seguinte, aqui está algum dos bonés mais raros da minha loja. Por que é raro, galera? Porque só existe um. Uma unidade, tá ligado? Só existe uma dessa, uma dessa, uma dessa. E o que acontece, galera? Esses bonés aqui, eles chegaram da fábrica pra mim escolher, tá ligado? Tipo assim, como assim? Eles me mandam todas essas cores e eu escolho. Ah, eu quero essa pra vender na loja. E um exemplo, eu quero essa pra vender na loja, certo? E aí o resto acaba ficando pra mim, tá ligado? Tipo, o resto não vai ser vendido na loja, é só um exemplo. Então, galera, isso aqui só existe uma unidade desses bonés. Futuramente, algum desses bonés vai estar disponível na minha loja, porque eu já escolhi alguns, tipo, esse aqui vai ter na minha loja, o vermelho vai ter na minha loja, o azul vai ter na minha loja, esse tie-dye aqui também vai ter na minha loja. Esse aqui, ó, que é telinha, tá ligado? Ó, tem muita gente que pedia boné telinha. Também vai ter na minha loja, certo? Ó, que é azul embaixo, ó, que coisa linda. Esse aqui também vai ser o futuro 4.0, todo camuflado também vai ter na loja. Porém, é só daqui um mês, tá ligado? Então, esses aqui são raríssimos. Alguns bonés não foram escolhidos. Então, mano, só vai ter esses. Olha ali fora, gato. Ai, meu Deus da porra, gato. Vocês querem boné raros? Ó, seguinte. Agora é a hora, mano. Galera, vocês têm que entender que esses bonés, só existe um, tá ligado? E poucos aqui vão pra loja. A maioria não vai ter na loja, tá ligado? Hoje vai ter esconde-esconde premiado de bonés. Ó, é o seguinte. Vai comprar cor? É o seguinte, mano. É meu, é meu. Algum desses bonés não vai existir na loja, tá ligado? O Thiagão sabe como funciona. Eu escolhi alguns. Então, são raríssimos. Eu quero ver quem vai ter o privilégio ou de guardar na sua estante ou vender no Mercado Livre, né? Verdade. Então, vamos lá. Segura essa mentira. Então, vamos lá embaixo que vai começar, mano. Vai dar briga, mano. Defende-se, mano. Demorou, os caras vão querer. Olha, é o seguinte. Peguem gopros. Eu não vou deixar vocês verem muito, certo? São cores raríssimas. Quem quer o boné raro aí? Deixa eu ver, eu gosto de azul. Vem que vai pra gente ir deitar na porrada e pegar você, né? Mano, vai ter briga muita gente, mano. Vamos começar, então? Eu acho que não vai ter boné, mas não vai. Ó, quem for o cara que mais vai pegar boné, pega a gopro lá, fazendo favor. É, bora. Ó, é o seguinte. Atenção, todo mundo pra lavanderia. Vai, vai. Puxa a frente, a lavanderia, a lavanderia. Mano, é muita gente. Mano, é muita gente, mano. É, bia, não estou... Olha isso aqui, bia. Olha isso, velho. É muita gente, bia. Nossa, bia. É muita gente. Eu vou pegar agora pra você. Então vai, fi, vai. Ó, eles vão ficar aqui dentro. Enfornados, tá ligado? Aí, ó. Atenção. Mano, cuidem vocês aí pra ninguém roubar. Eu vou cuidar da porta. É, e eu aí fora, morô? Fecha aí. Então vou fechar aqui. E agora vamos esconder as coisas. Bora, bora, bora. Nossa. Ai. Mano, agora eu vou ter que saber esconder muito bem. Mano, muito hard, muito hard. Ao total aqui, galera, tem 12 bonecos. 12 bonecos. Eu vou pegar o que eu acho mais raro, tá ligado? Que o que bate no meu coração é o vermelho. Vermelho. E eu já até sei onde eu vou colocar, mano. Vai, vai, vai. Esse aqui. Nossa, mano. Vai ser que lindo, mano. Tipo assim, porque o cara vai perder um tempão aqui dentro. Ele vai ter que entrar aqui dentro. Eu vou colocar, galera, logo aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Por quê? Você consegue ver daí? Não. Não. Caraca. Será que vai ser hardíssimo? Mano, esse vai ser o mais hard de todos os esconderes. Claro. Bora. Pega os bonecos mais principais, mano. O verde agora. Esse aqui, então, você vai ver, Bruno. Ah. Deixa eu segurar. Deixa eu segurar. Caraca. Rambinho. Aí, aí. Deixa eu ver se dá pra ver daqui. Não dá. Não. Ó, não. Joga ele um pouquinho pra frente, pra ver. Aí, isso, isso, isso. Agora dá pra ver. Ó lá, rapaziada. Rambinho atacando. Caralho, tá foda. É, mano. Tem dois muito hard pra achar. Eu tenho que deixar um por aqui, tá ligado? Aham. Até pra ter um engano a boca, né, mano? Ó, dá pra você colocar um nem naquele cooler. Ó, eu vou deixar o tie-dye. Que vai ser, mano. Isso é fácil de achar, mano. É muito raro isso aqui. Mas eu vou deixar ele. Dá até dó de deixar ele aqui, mano. Dá. Porque... Tá foda dentro da geladeira, mano. Aqui, mano. Aí, ó. Quando o cara vir, ó o que ele vai ver, tá ligado? Porque ele não pode escutar tudo também, tá ligado? Tem que achar, tem mais um azul aqui, Bruno. Embaixo do quadro. Atrás. Ah, no quadro? Não, não, não. Mais difícil. Mais difícil aqui? Embaixo... Esse azul... Esse azul... Não, vou deixar o azul pro... Um azul. Esse azul marinho. Esse aqui é raro. Ele não foi escolhido ainda. Atrás do ventilador. Ah, mas que dano. É. Ah, mas... Ai, meu Deus. É que é bloco, o pin. Aí. Não, tá top. Isso, isso. Tá top. Vamos começar a sair daqui agora? Vamos. Sai de um da hora. Aham. Tipo, pendurado naquela câmera de segurança lá, ó. O que você acha? O cara vai ver, mas ele não vai saber como chegar lá. Será? Claro, mano. É, o bagulho tá difícil. Então já é parte lá de cima, esse. Calma aí, nós já... Nós vamos deixar lá pro último, então. Demorou. Então, vamos lá. Vamos agora pra um camo, que ele é camufladaço e um amarelão, tá ligado? Esse camo, mano, ele tem tudo a ver com a natureza, tá ligado? Mano. Aqui, ó. Caraca. Camuflo, viado. Não, já era. Ninguém acha. Nossa, não tem... Mano. Amarelo, pra combinar com amarelo. Combinado com amarelo? O que que combina com amarelo aqui? Mano. Mano, vai ser hard, velho. Vai ser um vlog de uma hora, os caras ficam procurando muito. Ah, só isso que... Ronda tem que meio que lembrar, mas não é que eu não colocou as coisas, hein? Ah, onde... É um branco, né, mano? É, o clássico. Tem que ser ice. É. Tem que ser ice. Será? Ele sempre tem que ter um ice, né, mano? É de lei. Tá faltando um pro pessoal da... Vai, muita gente mexer ali nos matos, né, mano? Vai. Vamos pegar, então, um camuflado. Aham. Ele vai ter que se camuflar, certo? Então, vamos... Esse camuflado lá na selva? Mas que muita gente procura, mano. Ela tem que subir. Ali, mano, que eu não sei como que o cara vai pegar, quer ver? Ó. Quer ver? Ah, velho. Vai, confia, confia. Ai, quase, 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 vai. Eu não sei como que os caras vai pegar, velho. Caraca. Bruno, esse azul aqui, você falou, ele vai ficar lá nas câmeras, então. Vai ficar nas câmeras. Não resta aqui em cima, né, mano? De lei? De lei. Quem vem aqui é o Gui, que sempre vem aqui em cima. Sempre, mano. Então, o cara vai abrir aqui, ó. De lei. Já vai achar um. Ele vai encontrar um boneco. E agora? Esse aqui vai ser no meu vizinho, cara. No vizinho, cara. Será? Olha o risco de tomar um choque, mano. O meu do Thiago, mano. Vai ficar bem nas câmeras de segurança, tá ligado? Esse aqui vai ser muito obrigado, ó. Nossa, que eu te deu esse aqui. Sabe por que os caras vão ver lá de baixo? Ai, ó. Agora esse aqui é muito, mano, é na garagem das mãos. Na garagem? Mano. Ah. Combinar. Combina. Ah, o modo Gui combina, mas é o modo Gui. Verdade, Gui, ó. Caraca. Aqui, dentro do mundo aqui. Nossa, é meu. Tu já acabou, mano. São 12 bonecas. Aqui. São apenas 12 bonecas. Para quantos pais? Para que vinte? Um milhão. Ai! Da récara. Mano, tem apenas 12 bonecas. Raríssimos. Antes que vocês chorem, eu só escondi o lugar. Filha da mãe. Não tem aquele baguio de abrir as coisinhas e encontrar, não. Agora o cara ouve, esse cara sobe, escala, pula, entra dentro da piscina. É só baguio doido, viado. Então vamos para trás do GoPro. Segura, segura aqui, ó. E três, dois, um. Vai, 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 vai! O cara tá com a câmera, tô com a câmera. Tô com a câmera, tô com a câmera. Meu Deus do céu, sai filha da puta! Ah, fudeu mano, tô vendo que eu não vou achar nada Ah, o azul não, filho da puta! Ah, o azul, mano! Ah, eu vi o azul, véi! Ah, Renato, pegaram o boné azul, Renato! Pegaram o boné azul! Não! Ah, droga! Peguei o azul! Não achei nada! Ah, que bosta! Olha lá, olha lá, olha lá! Olha lá o quê? Nossa, tem um lá nasceu! Achou, achou! Vai lá, olha lá! Mano do céu, tô no brilho! Caraca, mano! O cara achou rápido! Mano, tá achando, véi! Olha lá, olha lá, olha lá! Nossa, os caras não viam! Olha lá, olha lá! Olha lá em cima, pegou! Vai tomar um choque! Tá difícil, mano! Vai, gente, vai, gente! Vai te movimentando, te movimentando! Sai, Rambuco! Achou, Thiago? Achei! Aham! Pô, nada! Eu quero rir! Eu achei nada! Não tem nada? ish Você já achou tudo! Vai, Vitão! Aí sim! Você já achou tudo! Nossa, você achou nada! Você tá muito lento! Na hora que eu vou pegar, o Branco vai assim... Vem, Gui! Tem quantas mulheres que acharam já? Acabou! Achei uma amarela! Ihuuu! Ihuuu! Achei uma amarela! Ihuuu! Ihuuu! Ah pô, já acharam tudo já! Tá porra! Meu cuido de mulheres! Ó! Já achou esse! Bernão! Miguel achou o tie-dye! É o tie-dye! É o tie-dye! Não procura mais! Eu mudo de mulheres! Mano, cadê? Mano, tá difícil! Não tá fácil isso! Ô Gui! Deixa ver o que você achou! Ah! 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 Nossa! O Gui achou o tie-dye! Nossa senhora! Mano! O Gui achou um gordo e um azul! Olha os caras! Olha os caras! Achei amarela! Achei amarela! Achei amarela! Achei amarela! Achei amarela! Achei amarela! Renan achou amarela! Dá uns boneco aqui pra mim fazer a contabilidade! Dá uns boneco! Os boneco então! Acabou! Acabou! Nossa! Achei amarela! Achei amarela! Achei amarela! Achei amarela! Achei amarela! Achei amarela! Vem todo mundo aqui! Acabou já? Pera aí! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove! Falta três ainda! Nove! Dez! Eu vou dar uma dica muito boa! Pode dar? Uma dica! No calor ele te satisfaz! Já pegaram na churrasqueira e já pegaram na geladeira! No calor te satisfaz! Faz vento! Faz vento? Boa! Achei amarela! Achei amarela! Achei amarela! Achei amarela! Achei amarela! Achei amarela! Falta um! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, oito! Falta um! 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 Ah, eu sei! Pode falar! Pode falar! Pera aí! Vou falar! Qual por aí que tá faltando? É... É um preto camuflado! Bom, já foi achada! Não! Não é esse, Rê! É outro! É um cinza! É um cinza! O camo! É camo! Que que é esse? O camo se camufla! Selva! Ué! É um último! É um último! É um último! Ai, gente! Vamos se camufla! A moita é o melhor lugar! Achei amarela! Nossa, eu não vi isso aí! Nossa! Pode apontar, né? Oitada, né? Vamos lá! Vamos lá! Três caras que estouraram no norte! Fiquei machucar nessa brincadeira! Vamos começar com o Filipinho! Filipinho, você achou o branco o ice? Eu achei o branco na geladeira! E o vermelho? Lá dentro da casa de piscina! Você foi o que eu achei que era o mais foda! Mano! Você quer doar algum? Mano! Eu vou doar o branco! Porque o branco eu já tenho dois dele! Qual é que você quer doar? Pra quem não pegou a nada! Eu ganho! Eu ganho! Tô, Japa! É... Quer doar o vermelho pra vermelho? O vermelho eu vou ficar! E aí? Foi foda esse? Foi foda! Foi o mais difícil até hoje! Vamos lá! O Gui achou o que o Thiago Reis queria! Você tem alguma coisa embaixo de troca? Tenho! O Gui pegou a versão mais rara que tem! E ele pegou também a outra versão Bordeaux! Gui quer doar algum pano? Nossa! A pressão! Troca, Gui! O Felipim e o Gui estouraram no Norte! Juntamente com o Renan que pegaram dois, mano! Sai daqui! Ô Gui pegou dois também aqui! Ô Gui pegou dois também aqui! Atenção em mim então primeiro! Então vai, vai! Peguei o amarelo e mandei na bolsa do iFood! E esse aqui tava mandando a dica do Bruno lá! Só uma doação! Vou doar? Vou doar pra mim minha coleção! Isso aqui é cor rara, né mano? Cor rara, mano! Vou nem usar isso aqui! Mano, tenta comprar com os caras também! O senhor é pintado, não é original! Não, mas eu tenho um pintado pelo Renato! Tem problema! Gabi, saia pra cá! Outro cara aqui! Olha como ficou bonito na cabeça do que mano! Mil reais também dela! Olha a inveja, viada! E é difícil ter um rabo! Fica bonito ali, viu? Ó! Você só pegou um camo! Eu achei a amizade! É tudo, né? E um laranja que o Getúlio da Tombe que ia gostar, viu? Dá até briga! Você tá louco! Foi difícil? Rapaz, eu tive que escalar a cerca elétrica lá! Com medo de cada um monchote! Qual é o monchote? Eu vi o azul! Esses são os quatro caras que mano! Estouraram no norte! Porque existe a diferença entre vencedores e chupa dedos ali ó! Olha o chupa dedo ali ó! Tiagão! Verdão! É bonito! Porra! Mas eu queria o azul! Fala oferta, viada! Mas você não quer esse azul? O verde e uma babara! Fala oferta mano! Vai ser muito azul! Vai ser muito azul! A minha moto é azul! Não, minha moto é azul! Esse azul combina mais! Azul é muito frito! Você quer esse azul? Hummm... Não, depois... Então eu devolve! Quer doar? Vai ficar sem azul! Não quero! Não quero! Porra! Você quer rodar o preto aí? Ah, sai daí ó! Vitão! Estourou no norte! Quer doar? Fazer a doação? Ah, só peguei um, senão eu doava! Eu sempre doava! Pelo branco? É! Não, o branco eu tenho! Então você... Eu dou um fogo! Acabou? Quem mais pegou aí? Eu! Pera aí! Calma aí! Você pegou o camufladão! Pegou o camuflado, nervoso! E ele falou que quer doar mano! Não! É ligativo! Foi difícil! Foi! Vocês viram na câmera! Tava eu e o Léo se encontrando! O Léo olhou e eu olhei junto mano! O Léo falou que você... Você pegou da mão dele, só porque você não é forte! Ladrão! 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 Ele empurrou, ele empurrou, a gente empurrou! É! Carro e braços! Treina galera! Treina a musculação! Que é o último agora! O último agora! Tem pescoço, peguei o tie-dye! O tie-dye! Que ele vai trocar com o Felipim né? Não vou trocar não! Que é o mais velho! Pera aí! Olha como combina agora! Olha isso! Nossa! Caralho! Caralho! Nem eu tenho esse kit mano! Oxi! Aê! 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 Eu nunca vi ficar sem a mão! Quer pegar no taco pra jogar sinuca? Parabéns! Aê! 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 Eu quero fazer entrevista com o Chupa as Dedos mano! E aê! Chateado pra caramba! Aê! Aê! Muito triste! Já tem uns dodos de conexão! Chupa dedo! E aê! Além de eu não pegar nenhum! O Polô não pegou o meu! Chupão! Todo lugar que eu fui a gente é catado! Chupão dedo também! Mas ganhou um né mano! Do Léo! Ou do... Do Felipim! Chupou dedo hein! A próxima eu pego! Mano! Vocês é muito devagar mano! Galera! Então esse foi o esconde-esconde premiado de bonés raros! Mano! Apenas 4 unidades daqueles seis viram! Vai pra minha loja realmente! O resto mano! Nunca vai existir! O resto vai ficar tipo mano! É muito raro! Muito raro! Se você gostou dessa... Dessa parada! Eu... Eu tô pensando em fazer mais algumas unidades! Pra fazer outros bonés raros! E aí fazer outros esconde-esconde! Eu não sei! Deixa... Deixa nos comentários! Se eu faço outro de boné raro! Qual coisa eu faço outras cores! E... Enfim! Mais unidades! Pra ficar mais... Não sei mano! Vamos ver! Deixa aí! Então é isso! Se você gostou do vídeo, deixa o like! Tamo junto! É nóis! Tchau! 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 Tchau!